É um crime frequente que acontece no Rio de Janeiro, vem impactando cada vez mais serviços os furtos de cabos. Olha, só a Sete Rio calcula um prejuízo de mais de 400 mil reais só nos primeiros dias de 2022. As operações da polícia para reprimir o roubo de cabos de energia miram ferros velhos na região metropolitana do Rio de Janeiro que compram material roubado por criminosos. Uma prática que piora cada dia e que põe em risco serviços essenciais para a população. Durante uma semana, o atendimento da emergência do Hospital Universitário do Fundão foi suspenso por causa do furto que afetou o sistema de ventilação da unidade. O funcionamento só foi restabelecido nesta terça-feira. Na malha de trens urbanos, os roubos provocaram atrasos em 1.500 viagens ao longo de 2021. Foram cerca de mil eventos de furtos, quatro vezes mais do que no ano anterior. O roubo de cabos não é um problema novo aqui no estado do Rio de Janeiro, mas o aumento do preço do cobre no mercado externo provocou uma mudança no perfil dos criminosos. Não é mais aquele furto de alguém que usa drogas ou alguém que está querendo um dinheirinho ali. Nós temos agora quadrilhas fortemente armadas adentrando a via para fazer furto de cabos. Então isso mudou um pouco a característica. A Força Tarefa, criada pela polícia no ano passado, fiscalizou 150 ferros velhos, prendeu 56 pessoas em flagrante. Mas o maior desafio é manter uma ação contínua. A gente tem feito ações rotineiras, a gente aqui criou uma estratégia de como esses furtos são bastante pulverizados. Em diversos municípios do estado, em diversas áreas, a gente preferiu combater com maior força os receptadores.